Música 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 Opa, sucesso! É o parceiro Maia, canal do Maia Tamo junto e mensurado Vem! Uai! Opa! É o parceiro aí, fora pica seca É o nome do cara, nego velho Opa! Orazinho, chama aí, ó E pra dançar, porró Você tem que saber dançar Pra dançar, porró Você tem que saber dançar E pra dançar, porró Você tem que saber dançar Pra dançar, porró Você tem que saber Segura na cintura da menina Deixe ela bailar Vai jogando pro lado Deixe ela virar Segura na cintura da menina Deixe ela bailar Vai jogando pro lado E pra dançar, porró Você tem que saber dançar Pra dançar, porró Você tem que saber dançar E pra dançar, porró Você tem que saber dançar E pra dançar, você tem que saber dançar E pra dançar, chama no pincel, né? Opa! Bora que o parceiro pega seca! A rocha no... Vai! Boa senhora! E pra dançar, você tem que saber dançar 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 Você tem que saber dançar E pra dançar Eu quero ouvir mais uma, hein, velha E pra dançar, porra Você tem que saber dançar E pra dançar, porra Você tem que saber dançar E pra dançar, porra Você tem que saber dançar E pra dançar Bora, boa, echa, vã, liga Opa E pra dançar, você tem que saber dançar E pra dançar, você tem que saber dançar E pra dançar, bora meu parceiro Marcos Bora, Marcos É só procurar no YouTube, canal do Maia É o mais histórico do Maranhão, viu? Bora meu parceiro Marcos Fecha na roça Bora, Marcos Bora, Marcos O Brasil aí, rochou! Ai, bebê! Alô, roda aí, ô chou! Concesso! O Brasil aí, coração! O dia te amei Eu não lembro de nada É muita sua ausência Deixa de fazer falta Me beba desculpando E como passado Agora veja aí Eu vou fazer isso Se o dia te amei Eu não lembro de nada É muita sua ausência Deixa de fazer falta Me beba desculpando E como passado Agora veja aí Eu vou fazer isso Eu tenho a visão Vou pegar geral E aí? Adeus, chau! Adeus, chau! Olha que eu tô passando mal Adeus, chau! Adeus, chau! E aí? Pega geral E aí? Adeus, chau! Adeus, chau! Olha que eu tô passando mal Adeus, chau! Bora, Brasil, Bahia! Raxunô! Paraná! Uh! E o Serque Forró! Bora, meu parceiro, Bahia! Canal do Bahia! Vamos juntos! Bora, Ziel! Pesta na Roça! Dia te amei Eu não lembro de nada Tem muita sua ausência Deixa de fazer falta Me beba desculpando E como passado Agora veja aí Eu vou fazer estrago Eu vou fazer estrago Eu vou fazer estrago Eu não lembro de nada Tem muita sua ausência Deixa de fazer falta Me beba desculpando E como passado Agora veja aí Eu vou fazer estrago Vou ter babiça Eu vou pegar geral Adeus, chau! Adeus, chau! Olha que eu tô passando mal Adeus, chau! Adeus, chau! Vou ter babiça Eu vou pegar geral Adeus, chau! Adeus, chau! Adeus, chau! Olha que eu tô passando mal Adeus, chau! Adeus, chau! Adeus, chau! Isso aqui é forró! Adeus, chau! 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 Adeus! Adeus, chau! Adeus! Você é, senhor! Adeus, chau! Adeus, chau! Se tem forró! Pra dançar Eu não quero nem saber Eu não quero E tem forró Pra dançar Eu não quero Bora meu parceiro Maia, canal do Maia Tamo junto nesse lado Sucesso Bora menino Show aí